A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra assinalou este 9 de maio com diversas ações nas escolas dos 19 conselhos da região. O presidente da CIMS esteve no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e na Escola Profissional Leptoliva a falar aos alunos sobre o projeto europeu. E há um esforço coletivo até porque a Europa para Portugal e para a nossa própria região e para o nosso próprio conselho tem sido de veras importantes e tem-nos aproximado e tem-nos trazido um desenvolvimento, como o caso desta escola, da Leptoliva, mas outros casos de obras que neste momento estão a ser realizadas em Oliveira do Hospital, nunca o Orçamento de Estado teria capacidade para o realizar a nível do país. E por isso aquilo que nós hoje fazemos é um apelo que as pessoas devem votar independentemente, mas nos partidos que são europeístas, que acreditam na Europa e que é possível continuarmos a ter uma Europa cada vez melhor. Isso é fundamental para o país, para Portugal, mas também é fundamental para um conjunto de países mais pobres. E eu sei e reconheço porque sou, recordo-me perfeitamente do Portugal, porque já tenho muita idade, do Portugal, da minha criação, da minha infância, da minha adolescência e o Portugal que hoje temos, que é um Portugal muito mais desenvolvido e é um Portugal que deve muito à comunidade europeia e às verbas, sobretudo, que vieram da coesão social. Dia da Europa, assinalado nas escolas da CIMS, região de Coimbra. Dia da Europa, assinalado nas escolas da CIMS, região de Coimbra, 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 assinalado nas escolas da CIMS, região de